Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar você aqui no Café. Cadê as grandes contratações do Vasco? Os nomes do tamanho que o Vasco merece para sair dessa situação, a zona de rebaixamento. Será que só agora descobriram que Dom Drensfield é o cara responsável por dar o aval para contratar os grandes nomes, que esse modelo apresentado pela 777 Partners não dá certo? Não deu na primeira janela, não está dando na segunda. Como é que nós vamos montar o time? Ramon Dias está apostando nesses nomes, mas cadê? Será que só o Sebastião Ferreira vai ser o nome, sendo que esse nome não tem tanto nome assim? O Vasco não vai trazer ninguém do seu tamanho, como é o treinador Ramon Dias? É. O senhor já foi embora. Qual será a desculpa do diretor executivo do Vasco da Gama, que hoje apresenta dois reforços para Chedes e Paulinho, jogadores que vão atuar pela falta de reforços. É mais ou menos isso, torcedor. Vamos falar sobre isso e muito mais. Rames Rodrigues está fechando com o São Paulo. Eu já falei de nomes assim no nosso canal, que o Vasco deveria tentar nomes grandes. O Grêmio tem Soares, o Fluminense tem Marcelo, cada um tem um nome grande. Agora o São Paulo com o Rames Rodrigues e o Vasco. Não é fácil. Bom, o que é fácil e eu posso dizer para vocês é o cartão de benefícios torcedor. Sim, com ou sem jogo rolando a bola ou não, você está sempre firme com vários benefícios. São oito, hein? Telemedicina com especialista, assistência de apoio emocional, psicólogo à sua disposição, assistência nutricional, assistência funeral, desconto em medicamentos, assistência residencial, assistência alimentação, clube de vantagem com cashback, é molezinha, né? Tudo isso e muito mais, estou deixando aqui o QR Code na tela, hein? É só você escanear esse QR Code e ter aí o seu cartão de benefícios do torcedor, para todos os torcedores e atende em todo o Brasil com esses benefícios que eu passei para você. Então, garanta o seu R$ 49,90, eu indico, pode usar, porque o pai está dentro desse projeto com você. Bom, vamos falar do Paulo Brax, das contratações que vieram e as que podem pintar. Ontem falei com o presidente do Tadieres, Andrés Fassi, e essa negociação está se arrastando, se arrastando, se arrastando. O Lucas Pedrosa trouxe uma informação que o Tadieres está exigindo uma garantia bancária. Por que essas exigências acontecem nesse momento, Azevedo? Porque os clubes e empresários sabem que o Vasco tem deixado a desejar na questão do pagamento, para ser muito educado, para não dizer que o Vasco deu calote e vai pagar quando quiser. Tanto que os clubes estão indo à FIFA, o Lille foi à FIFA, o Nacional, o Tucumã. Então, assim, o Vasco criou essa má fama. No início do ano, os clubes queriam negociar com o Vasco e sabiam que ali tinha dinheiro. Só que o dinheiro foi acabando, o orçamento estipulado pelo diretor executivo explodiu, por incompetência de alguém, provavelmente dele e dos seus pares. As grandes contratações não vieram, porque elas batem sempre lá na chefia, que é o Don Drensfield. Ah, mas o Cocão bateu lá, o Praxedes, quem mais? Vamos pegar alguns exemplos aqui, o Juan Cruz, esses não. Ah, mas tem que comprar o Paulinho por 1 milhão e 200, tem que bater lá. Ah, tem que comprar o Orediano, tem que bater lá. Aí demora, leva um tempo. Aí os clubes começam a encebar um pouco e assim vai. O Vasco, a janela acaba dia 2, até agora não apresentou um grande nome. Aquele nome que vai fazer você ir ao jogo. Claro que nós vamos acreditar, nós vamos apostar, nós vamos apoiar, porque nós somos torcedores e nascemos Vasco. Não viramos Vasco em determinado momento da vida. Agora, que esses caras fazem de tudo para que a gente não apoie, não torça, porque esse time do Vasco vai ganhar reforço como o Praxedes e Paulinho para sábado. Quem sabe o Sebastian Ferreira seja escrito a tempo. Aliás, hoje o Vasco vai apresentar os dois, Praxedes e Paulinho oficialmente. Mas e aí? São suficientes para tirar o Vasco dessa situação? Foi esse Vasco prometido pelo Josh Wander? Não vou nem falar da questão do orçamento, que isso aí leva tempo, né? Pelo menos uns 3, 4 anos para tentar aproximar ou igualar. Agora, esse time, qual é a diferença do associativo montar esse ou a 777 com recursos? Em 10, 15 dias de Ramon Dias no Vasco, ele já conseguiu trabalhar mais do que o diretor executivo, porque ele está com muito mais eficiência atacando o mercado, falando com os jogadores, mapeando e entregando. Só que aí depois, a lentidão nossa vai jogando por terra as boas possibilidades. O Vasco não vai ter nenhum jogador do seu tamanho, uma referência. Aquele jogador capaz de levar o torcedor ao estádio? Difícil, né? Ontem nós batemos um papo, eu e o Rodrigo Xerife, com o Leandro Amaral. Aliás, está na íntegra aqui, depois assistam. Ficou muito legal esse papo reto com ele. E eu vou trazer um trechinho aqui do que ele falou sobre a permanência na Série A. A gente também acredita, com muita dificuldade. Mas ele, em um determinado momento do papo, falou exatamente sobre isso. O Vasco não ter um nome, citou Felipe Coutinho, citou Allan Kardec, jogadores desse tamanho para voltar ao Vasco. Ou outros que pudessem estar nesse elenco, sendo uma referência técnica principalmente. Um cara capaz de mudar um jogo. O Vasco não tem. Em relação ao Tajeres, a negociação andou, só que ela parou. E o Vasco não quer dar garantia. Não, em setembro eu tenho dinheiro. Não, em setembro você leva o Michael Santos. Ah, mas aí fechou a janela. Lamento. Aí pega um refugio brasileiro, ou alguém que esteja na Série B, se destacando. Não vai ser isso. Mas aí, claro que vão colocar na culpa de quem já foi embora. É impressionante como quem está na pasta do futebol não assume a sua responsabilidade. Assumiu lá atrás, fez um discurso e tal, mas diz assim, eu errei nessa, nessa, nessa. Bom, na zaga a gente já sabe que errou, porque o técnico não usa, os dois. Os dois estão queimados com o Ramon Dias. E agora? O que fazer? Leandro Amaral foi nosso convidado ontem, ele vai falar aqui. Ele também acredita, como eu. A matemática ainda ajuda. Mas os dirigentes, esses jogam contra, esses marcam gol contra o tempo todo. Um grande abraço e até mais tarde na apresentação dos dois aqui, porque o fanático vascaíno estará no CT, Moacir Barbosa. Grande abraço. Ah, eu acredito. Claro que é difícil, mas ainda tem muita coisa para rolar, tem muito campeonato. Você vê a diferença, são seis pontos, né, da zona ali do rebaixamento. Então, assim, eu acredito muito que ainda, que ainda dê tempo. É claro, assim, não dá para ficar mais cometendo esses erros infantis que vêm acontecendo, né, nas partidas. Mas eu acredito ainda que o Vasco ainda possa escapar dessa, da zona do rebaixamento. Porque tem muito jogo. Eu acredito com a volta também do torcedor em São Januário. Eu acho que por mais que o torcedor esteja chateado, nervoso, irritado, o torcedor do Vasco, ele é apaixonado, ele empurra, ele lota São Januário, ele faz São Januário virar um caldeirão a hora que ele quiser. Então, e eu como um torcedor, eu acredito muito que ainda há tempo suficiente para sair dessa zona. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho